Dentro da política, se tem uma coisa que você precisa ter, é a estratégia. A estratégia é para o que é convencional e para aquilo que é não convencional também. E o Carlos Bolsonaro seguiu os passos do pai nesse sentido, incomodou um pouquinho uma polícia federal e também um Alexandre de Moraes. Segundo essa matéria do jornal Metrópolis, a polícia federal suspeita que o Carlos Bolsonaro sempre andava, ou já tinha com ele, um celular. Com informação nenhuma para ser apreendido. Ou seja, aqui mostra nítida e claramente um objetivo também de pescagem de provas, né pessoal? O príncipe federal suspeita que Carlos Bolsonaro tinha um celular propostamente preparado para ser apreendido. Os agentes tiveram a mesma impressão sobre um celular de Bolsonaro, que foi coletado numa operação do ano passado. Esses aparelhos, estranhamente, não tinham vestígios de que eram efetivamente usados. Os aplicativos de mensagem não tinham nenhum registro longos de conversa, nem muitos aplicativos instalados. Se confirmada a hipótese, significaria que os verdadeiros aparelhos de ambos, os que de fato eram usados no dia a dia, ainda podem estar por aí, escondidos ou aos estilhaços. Pois é. Essa estratégia a gente até falou. O Bolsonaro tinha a estratégia de 3 em 3 meses, ele trocava de celular e eliminava o conteúdo dos celulares passados. Pois é. Vê-se aqui que foi uma grande estratégia, porque pelo andar da carruagem, né, qualquer coisa que fosse encontrada nesses celulares, legais ou ilegais, pesariam muito contra o presidente. Se fossem ilegais, teriam que pesar mesmo. O problema é que coisas assim, como aquele vídeo, que foi lançado como um escândalo, está dividido a opinião aí até de juristas. Muitos, mas foram muitos advogados, estão se manifestando, inclusive tem até uma matéria da Folha de São Paulo falando disso. Muitos advogados e juristas se manifestam no sentido de que não vem nenhum crime, nenhuma possibilidade de qualquer enquadramento penal do Bolsonaro com base naquele vídeo e nos argumentos que estão sendo utilizados aí pelo ministro supremo Alexandre de Moraes. E a preocupação do Bolsonaro nesse momento é curtir ali o seu carnaval, né. Está viralizando esse vídeo aqui, parece que ele está ao lado do tenente Zucco ali. O Bolsonaro curtindo ali em Angra o seu carnaval, o seu descanso ali, e o povo vai atrás para ver o homem. Não adianta falar, mas a popularidade de Bolsonaro é gigantesca, pessoal. Eu não coloquei o áudio aqui porque o pessoal que fez a publicação, foi o Gil Diniz, que é deputado, ele colocou uma música de fundo aqui. Então, para não ter problema de direitos autorais aqui, eu tirei. Mas o tempo todo o Bolsonaro vem postando filmagens do pessoal ovacionando o Bolsonaro, do pessoal ali com o Bolsonaro. Então, assim, esse aí foi o carnaval do Bolsonaro. O povo pedindo o Bolsonaro para chegar perto deles, o povo comemorando o Bolsonaro, ovacionando o Bolsonaro ali. Aí, é lógico, vai ter aquela turma da esquerda que vai falar, mas está vendo, só os ricos gostam do Bolsonaro. Olha lá, só os ricos que gostam do Bolsonaro. Sei não, viu? É só levar o Bolsonaro, o Lula, e fazer uma testagem de popularidade também nos bairros mais pobres. Aí você consegue ter uma diferenciação aí. E nitidamente você vê aí que o apoio do Bolsonaro é bem amplo perante a população, né? Tem pesquisa aí que diz que se Lula for candidato, ele vence de qualquer um. Vence do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Tarcísio Freitas. Uma coisa é existir a pesquisa, outra coisa é você acreditar na pesquisa. Pessoal, mas com tudo isso que está acontecendo, e em relação aos militares? Vem chamando a atenção de vocês a manifestação dos militares, o que os militares acham sobre o que está acontecendo, porque gente da cúpula militar foi pega aí também. Aliados de Bolsonaro, inclusive um general do exército, ali dos kids pretos, que é a alta elite, a cúpula dos militares, de tática dos militares, ontem foi preso. Chegou no Brasil, a Polícia Federal já o pegou no aeroporto, e do aeroporto já levou direto para a prisão militar. Como que os militares vêm se manifestando? Pois é, saiu uma publicação aqui que eu achei até interessante, o jornal Cidade Online. Eu vou ser sincero com vocês, eu não uso muitas publicações do Cidade Online, eu acho um pouco sensacionalista. Mas enfim, em alguns momentos, a gente extrai algumas informações aqui bem relevantes. Olha só, Enfim, a primeira manifestação por parte das Forças Armadas. Pois é, o comandante da aeronáutica, o Marcelo Damasceno, ele se manifestou abertamente, como já era de se esperar, ele expressou o total apoio a uma investigação completa realizada pela Polícia Federal sobre o envolvimento de membros militares em uma suposta tentativa de golpe. Então, resumindo aqui para vocês, o Marcelo Damasceno, que é o líder ali, o comandante das Forças Armadas, da aeronáutica, ele falou que está 100% alinhado com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que ele também até aposta no golpe do Bolsonaro aí, que acha que isso é golpe também. Então, ou seja, segundo os comandantes militares, eles acham que a Polícia Federal tem que continuar agindo da mesma forma e não tem crítica nenhuma. E o que chamou a atenção é que até gente do consórcio das mídias aí vem questionando as ações do TSE, do STF, enfim, até do próprio Alexandre de Moraes. Você viu a matéria da Folha de São Paulo que chamou muita atenção. Ela diz o seguinte, TSE precisa conter tentações censórias. Então, aqui ele fala claramente em censura. Vários outros jornais falaram sobre essa matéria da Folha de São Paulo, que eu mando atenção do quanto foi forte a crítica aqui do jornal em relação ao Alexandre de Moraes. Já começa assim, já causa estranheza que um magistrado como o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal esteja empenhado numa campanha por uma regulação mais dura da internet, tarefa que cabe aos legisladores eleitos. Aqui ela já começa falando claramente sobre o avanço do judiciário sobre os poderes do legislativo. Mais inquietante ainda são as mostras de que se cogita compensar a suposta lacuna na lei à base do voluntarismo. Na mais recente delas, Moraes anunciou na condição de presidente do Tribunal Superior Eleitoral a criação de um grupo de execução para o rastreamento daqueles que atentam contra a democracia, que atentam contra a livre vontade dos eleitores, disseminando discursos de ódio e discursos antidemocráticos. Trata-se, mais uma vez, do combate declarado às fake news, preconceito, intolerância e golpismo que proliferam nas redes sociais, no qual um problema complexo costuma suscitar soluções, não apenas simbólicas, mas como temerárias. E aqui ele fala que o Alexandre de Moraes vem atropelando questões previstas no ordenamento pátrio, chamando isso aqui de censura aberta mesmo, falando que ele está atuando como um censor, um verdadeiro censor daquilo que pode ser dito ou não pode ser dito no Brasil. O que isso, em véspera de eleição, é muito perigoso. E que ele apoiar abertamente o inquérito das fake news aqui é muito, sabe, é muito arriscado. Além do que, também na matéria da Folha de São Paulo, eu achei interessante, pela primeira vez, no jornal, levantar aqui as questões de um juiz ser réu, ser o julgador, ser o acusador, tudo num processo só. Então, sabe, assim, está tão escancarado, está tão escancarado para a própria Folha de São Paulo chegar a argumentar isso aqui, é porque realmente não tem mais o que falar. Escancarou geral. Está certo? É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do nosso editorial. É carnaval, né? Então, já não está tendo nem muita matéria, nem muito conteúdo, a gente vai pegar levo nos editoriais aqui, mas, provavelmente, passou o carnaval, volta aí, tudo ao normal, e aí os vídeos serão um pouquinho maiores, a gente vai abordar mais temas com vocês, tá? Obrigado por me receber na sua casa, que Deus te deu uma mesa farta, repleta de bênçãos. Se você é como eu que pulou o carnaval, literalmente, pulou o carnaval. Que Deus, não deixe faltar nada na sua casa, não deixe faltar o pão de cada dia. Tá bom? Abraço, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial.